Oi pessoal, eu sou a Heloísa da Sem Igual Artesanato e da Sala VIP Sem Igual. Bom, hoje a dica é sobre ferramenta básica de cartonagem. Muita gente me pergunta, que tá começando agora, Heloísa, o que eu tenho que ter como um kit de sobrevivência, eu chamo, né? O que você vai precisar pra fazer cartonagem, uma cartonagem bem feita? Então, um vídeo rápido, eu vou dizer o que você consegue ter aí, investindo um pouco, claro, né? Mas o que você vai poder levar pra sempre, na verdade, porque são equipamentos que duram bastante. Então, vamos lá, começando por uma lapiseira, porque você vai precisar fazer as marcações pra cortar, principalmente quem corta papel, né? Papelão. Uma régua de aço, eu tô mostrando de 30cm aqui, mas se você puder ter duas, uma de 30cm e uma de 60cm vai ser bastante útil pra você, porque normalmente a gente corta peças maiores, que 30cm, é bom que você tenha uma inteira pra fazer um corte único. Cortador circular, você pode usar ou esse cortador aqui, que é de 60mm aqui, ou tem outros tamanhos, 45mm é um tamanho bom pra você, e tem menores ainda, 28mm, acho que tem até de 18mm. Um estilete, do meu é de corpo de aço, com a lâmina larga. rolinho de espuma, uma espátula plástica, a cantoneira fio de cabelo. Ela é uma excelente ferramenta, porque esse você consegue fazer um ângulo de 45 graus perfeito, e deixar o espaçamento necessário pra você fazer o arremate. vários vídeos meus aqui mesmo no canal, eu ensino como usar, eu uso nas apresentações da TV, essa pecinha aqui, e é bom você assistir e olhar, enfim. Os gabaritos de encadernação, que talvez fosse uma ferramenta fundamental. Não, não é, você pode, claro, marcar com a régua e riscar, mas ele agiliza demais o trabalho, e eu recomendo, não é tão caro assim. Então, um e meio, meio centímetro, oito milímetros e dois centímetros. É um kitzinho com as réguas. Tesoura, uma tesoura boa, evite misturar tesoura de papel e tecido, nunca corte papelão com a sua tesoura, e nem com o seu cortador circular. Eu sei que algumas professoras orientam a fazer isso, mas eu não recomendo. Porque a lâmina do cortador circular é cara, e o papelão come uma lâmina absurda. Então, você vai ter problema se você usar o seu cortador circular cortando papelão. Cola branca, eu não tenho patrocínio nenhum, então eu vou mostrar a cola que eu uso. Eu só uso essa cola Cascores, já testei outras, mas não deu certo pra mim. E uma fita crepe, eu também uso dispenser e uso fita crepe 3M. Aqui, ó, 3M, porque eu acho a melhor que tem. Você pode usar outras crepes, bati o dedo no cortador aqui, cortei o dedo. Você pode usar outras marcas de fita crepe também, Eu gosto dessa, porque eu gosto de sentir aquela puxada firme e eu só consegui ter nessa crepe. E óbvio, sem esquecer da base de corte. Eu uso bases de corte Keramique, porque eu gosto da possibilidade, ó, de virar. Eu tenho outro lado igual aqui. Esse é o tamanho A2, mas você tem desde A4, A2 e A1, né? Que é a maior. Então, você tem várias opções de tamanho e também vai depender muito do que tipo de trabalho você faz para o tamanho da base. Às vezes, assim, uma enorme não é tão boa como uma tamanho médio, vamos dizer assim. Você consegue ter um resultado legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já tinha tudo isso, me coloca aqui embaixo. Se você tem alguma outra dúvida, quer que eu dê alguma outra dica, também escreve. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso vai me ajudar e você vai ajudar outras pessoas também, eu tenho certeza disso. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!